Começo por felicitar vivamente os coordenadores desta magnífica obra de perspectiva histórica e de prospetiva estratégica. Nela se encontram contributos inestimáveis de militares, académicos, políticos e diplomatas portugueses que têm dedicado as suas vidas à ação da NATO, à reflexão sobre a Aliança Atlântica e à política externa e de defesa de Portugal. E que melhor local do que o Instituto da Defesa Nacional para ser apresentada esta obra pelo que representa enquanto polo de excelência do ensino, da investigação, da reflexão e da divulgação do pensamento estratégico português. Felicito por isso todos os protagonistas, quem acolhe o lançamento da obra, quem a coordenou e quem contribuiu para lhe dar um conteúdo de excelência. Vivemos um tempo de crise profunda, sanitária, económica e social, de muita incerteza, volatilidade e angústia até. Precisamos por isso de referenciais de estabilidade, de previsibilidade e de sucesso. E a NATO carrega nestes 72 anos de vida todos esses atributos. Tal como Portugal, também a NATO ultrapassou com brilhantismo várias crises internas e externas, adaptando-se com inteligência às mutações do contexto estratégico, às revoluções tecnológicas, aos diversos equilíbrios de poder, aos revisionismos históricos, às ameaças clássicas, difusas e híbridas, às pressões financeiras, à gestão de expectativas e à diversidade de visões dos seus membros. Tal como Portugal, também a NATO materializou com sucesso a estabilidade do elo transatlântico, pilar fundamental da política externa portuguesa, estruturante a nossa relação política e securitária com a Europa e os Estados Unidos da América, alicerces da nossa prosperidade económica, coesão social e vocação multilateral. Sem o chapéu dissuasor que definiu a fundação da NATO em 1949, dificilmente teria sido gerada a confiança indispensável entre a França e a República Federal da Alemanha para que, um ano depois, Robert Schumann desse início ao processo de integração europeia. Ou para que, entre 1989 e 1991, pudesse ter sido feita a reunificação da Alemanha, sem efeitos colaterais perversos para a segurança europeia. Ou para que a crise humanitária nos Balcãs pudesse ser estancada a tempo. Ou ainda para que os alargamentos da União Europeia, a leste, acontecessem num enquadramento de segurança coletiva. As democracias ocidentais devem à NATO a paz que as envolve, a durabilidade dos seus sistemas políticos e a prosperidade dos seus modelos socioeconómicos. Foi também este caminho que nos permitiu aderir com sucesso às comunidades europeias em 1986. É justo por isso dizer que NATO e União Europeia são faces de uma mesma comunidade política e estratégica, cuja relação deve ser aprofundada e não fragmentada na próxima década, valorizando o acervo comum, a boa partilha de recursos e a complementaridade de agendas. Uma delas, à qual Portugal tem dado continuamente relevo e deve manter como objetivo estratégico e convergente entre as organizações, passa pela segurança e estabilidade do flanco sul. Geografia contigo à nossa e com dilemas securitários que não podem ser negligenciados, mas enfrentados. Falar de Portugal na NATO é reconhecer a sua dupla virtude. Além da mais sólida aliança militar da história, a NATO é uma comunidade política de segurança, pautada por uma cultura de consensos, consultas permanentes, estruturas sólidas de comandos e uma rede de solidariedade interestadual. Falar hoje da NATO é, por isso, reafirmá-la como o pilar insubstituível da ordem liberal. Os membros da aliança, apesar da complexa narrativa política atual, continuam a partilhar interesses comuns, a defender valores comuns, a enfrentar desafios comuns, aos quais têm de dar resposta através da NATO. É por isto fundamental que reforcemos a dimensão política da NATO e a unidade entre aliados, fazendo pleno uso do potencial do artigo 4º do Tratado de Washington, com base em mecanismos de consulta política mais eficazes e abrangentes. Portugal beneficiou amplamente com tudo isto. Ao fazer parte do núcleo fundador, integrou o chapéu estratégico da defesa coletiva ocidental do pós-guerra, importante como garantia de soberania, mas igualmente na consolidação de uma geração de militares determinantes na progressiva democratização do regime, modernização de práticas e equipamentos militares, evolução de mentalidades, intercâmbios académicos e exercícios regulares conjuntos, aprofundando laços, aprendizagens e entendimentos entre todos. Falar de Portugal na NATO é reconhecer um rumo estável de afirmação internacional. As decisões por consenso dotam os aliados de igual peso nos debates estratégicos da Aliança. O desempenho de altos cargos credibiliza e prestigia as nossas Forças Armadas. A nossa diplomacia fortalece os nossos interesses e mantém-nos no centro dos grandes debates políticos e de inovação tecnológica. E a nossa posição geoestratégica no Atlântico dota-nos de instrumentos diferenciadores e de condições únicas para permanecermos ativos e relevantes no quadro da segurança internacional. Falar de Portugal na NATO é enaltecer a prestigiante participação militar nas suas missões, fundamental na projeção das competências de Portugal além fronteiras. Vinculando continuamente o Estado português à produção de segurança externa, à estabilidade da ordem internacional, à capacitação de terceiros e à projeção política da Aliança. Como Comandante Supremo das Forças Armadas, quero aproveitar para reforçar esse agradecimento aos nossos militares, em particular àqueles que ao fim de quase 20 anos de missões da NATO no Afeganistão, regressam agora a Portugal. A dívida de gratidão dos portugueses, dos aliados e das populações, onde os nossos militares estiveram, é imensa e duradoura. É por isso um orgulho liderá-los. Mas falar de Portugal na NATO é sobretudo falar de futuro. Nenhum desafio pode ser enfrentado sem coesão interna, cooperação internacional e uma profunda compreensão integrada dos problemas. Por isso, Portugal deve ser capaz de dinamizar os debates prementes da globalização junto dos seus cidadãos. promover as discussões certas, alargar a massa crítica, democratizar os temas da segurança e defesa, olhar para fora para melhor solucionar os dilemas internos e permanecer ativo na definição da grande estratégia da NATO para 2030, cujas dinâmicas estão já em discussão sobre o próximo conceito estratégico, as quais podem e devem motivar a revisão do conceito estratégico de defesa nacional, datado de 2013, e como mudou o mundo desde então. Falar do futuro de Portugal na NATO é também reconhecer a importância estratégica da Cplp, de explorarmos sabiamente as parcerias no Indo-Pacífico, de forma a ultrapassarmos os desafios de segurança regionais, ou de estabelecermos laços formais com a Índia, ou de dinamizarmos o diálogo com o Mediterrâneo, o Sahel ou o Médio Oriente, ou ainda trabalharmos de forma mais próxima com relevantes organizações regionais, União Africana e ASEAN. Falar do futuro de Portugal na NATO é saber fortalecê-lo com o trabalho de tantos que participaram neste livro em convergência com as gerações mais novas. Um trabalho conjunto indispensável ao sucesso do Centro do Atlântico na Terceira, do Centro de Excelência NATO dedicado ao conhecimento marítimo, geoespacial, materiológico e oceanográfico, potenciado pela futura extensão da nossa plataforma continental no Atlântico, ou do NATO Communications and Information Academy em Ueiras, mas também manter a nossa influência na capacitação da NATO sobre segurança marítima, cuja agência da União Europeia está sediada em Lisboa, ou sobre segurança cibernética e de Big Data, assumindo um novo alcance através da instalação do cabo submarino, que em breve chegará a Sines a partir de fortaleza ligando a América Latina, África e Europa. Falar do futuro de Portugal na NATO é permanecermos um aliado de confiança, um credível produtor de segurança, um promotor de solidez democrática e uma plataforma de entendimentos entre continentes, civilizações, oceanos e culturas, de que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é um sinal impressivo. Falar do futuro de Portugal na NATO é fortalecê-la globalmente, pelo multilateralismo que promove e pela sustentabilidade da defesa coletiva de seus membros. Uma NATO que continua a ser, por muitos e bons anos, imprescindível ao desenvolvimento das democracias, para que sejam estas e não as autocracias a ditar o futuro da humanidade.